Um salve das galáxias pessoal, professor Hitchson Lucas na área, vamos destruir o assunto LITES consórcio, esse tema está entre os artigos 113 a 118 do nosso código de processo civil. Quando eu falo em LITES consórcio, essa expressão você tem que entender o seguinte, LITES vem da palavra litigantes, então eu tenho litigantes em consórcio, eu tenho um litigantes em consórcio, eu tenho um consórcio de litigantes, eu tenho um conjunto de litigantes, eu estou diante de um LITES consórcio quando eu tenho dois ou mais autores, ou quando eu tenho dois ou mais réus, ou quando no mesmo processo eu tenho vários autores e vários réus, isso aqui é o que? LITES consórcio, fechou até aí? Tem muita gente que tem dificuldade sobre esse tema, mas não é para temer, esse tema é tranquilo, porque quando eu falo em LITES consórcio, nós estudamos que o LITES consórcio pode ser ativo, passivo, ele pode ser misto ou bilateral, ele pode ser necessário ou facultativo, esse LITES consórcio pode ser unitário ou simples, aí ele pega e te coloca na prova, LITES consórcio, passivo, necessário, unitário, aí tu, meu Deus, tu não entende nada, fica tranquilo que vai ficar muito fácil para ti agora. Então vejam só, quando eu falo em LITES consórcio, esse conjunto de litigantes ele pode ser classificado de acordo com o polo, de acordo com a obrigatoriedade e de acordo com a uniformidade da decisão. Primeiro eu vou falar contigo sobre o polo. Quando eu falo em polo, o LITES consórcio ele pode ser ativo, passivo ou misto ou então bilateral, tem autores que dão esse nome bilateral. O que é LITES consórcio ativo, passivo ou misto? Ativo é quando eu estou diante de um processo em que eu tenho dois ou mais autores. Então quando eu tenho dois ou mais autores, eu estou diante de um LITES consórcio o quê? Ativo. Eu estou num LITES consórcio passivo quando eu tenho dois ou mais o quê? Réus. Quando eu tenho mais de um, réu e misto. Quando no processo eu tenho dois ou mais autores e também dois ou mais réus. Então eu já sei o que é LITES consórcio ativo, passivo e misto. Pelo próprio nome você mata. Se eu falasse na prova bem assim para ti, qual é o nome do LITES consórcio em que eu tenho dois ou mais réus? Esse LITES consórcio ele é passivo. E qual é o nome do LITES consórcio em que eu tenho cinco autores e sete réus? Eu estou diante de um LITES consórcio misto ou bilateral. E qual é o nome do LITES consórcio em que eu tenho quatro autores? Quatro autores eu estou diante de um LITES consórcio ativo. Fechou. Agora que tu sabe que o LITES consórcio pode ser ativo, passivo ou misto, esse LITES consórcio ativo, passivo ou misto, ele também se classifica de acordo com a obrigatoriedade. Quando eu falo obrigatoriedade, é pelo seguinte, você está num LITES consórcio, você está junto com outras pessoas do mesmo processo, vários autores e vários réus. E essa união de autores, essa união de réus, ela pode ser formada de forma obrigatória pela lei, ou seja, a lei ou a natureza da causa dizem, ó, é obrigado, vocês têm que estar juntos de forma obrigada. Então quando é obrigado, quando você tem a obrigação de estar junto no LITES consórcio, eu estou diante de um LITES consórcio o quê? Necessário. Agora quando você apenas pode, você não tem a obrigação, eu estou diante de um LITES consórcio o quê? Facultativo. Então o que é o LITES consórcio facultativo? É aquele que tu não é obrigado a estar junto com outras pessoas. É uma opção sua, é uma faculdade. Mas quando eu falo em faculdade, vida de concurseiro é difícil. E uma das coisas que eu mais digo é, concurseiro, ele tem que se afastar de pessoas tóxicas. Nós temos que ter em mente que a gente tem que estar perto de pessoas que tenham comunhão com os nossos pensamentos, que tenham conexão com os nossos desejos e que tenham afinidade com a gente. Do mesmo jeito é num processo. Tu quer fazer um LITES consórcio, tu já imaginou tu chegar lá num processo, tu olha pra cara da outra parte, quem é você? Não sei, o que tu tá fazendo aqui? Sei lá, velho. Gente, não. Pra eu estar no LITES consórcio, eu tenho que estar algo ligando. Então, apesar do LITES consórcio ser facultativo, eu posso, posso. Só que eu vou estar no LITES consórcio facultativo, desde que eu tenha o quê? Comunhão. Desde que eu tenha o quê? Conexão no pedido ou causa de pedir, desde que eu tenha o quê? Afinidade. Em provas, é só tu gravar essas três palavras. Eu tenho que ter comunhão de direitos ou de obrigações. Eu tenho que ter conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ritsu, como assim? Imagina o seguinte. Imagina que eu tô numa faculdade com você. Eu tô numa faculdade e chega um professor e fala o seguinte, olha, nessa sala de aula eu discrimino A, B e C. E tem cinco pessoas que são discriminadas por esse professor na sala de aula. Eu te pergunto, cada um pode entrar com uma ação separada? Pode ou não pode? Pode. Mas se esses cinco quiserem entrar com a ação em conjunto, eles podem. Por quê? Porque eu tô diante de um caso que existe comunhão. Eu tô diante de um caso em que eles podem fazer o mesmo pedido na justiça. Então, eles facultativamente podem participar de um quê? De um litis consórcio. Então, pra ter litis consórcio, lembre-se, eu tenho que ter comunhão, conexão ou afinidade. Tem concursos que tu se aprofunda um pouquinho mais, tá? Que não é o caso, não há necessidade pra esses casos aqui. Mas quando você for estudar mais à frente, ou então um outro curso de CPC que eu faço contigo lá pra outras carreiras jurídicas, eles vão te falar que esse por afinidade aqui é um litis consórcio impróprio. Mas assim, só a título de conhecimento. Pra nossa prova aqui, eu quero que tu grave. Eu posso participar num litis consórcio facultativo? Posso. Mas pra isso, eu e as outras partes que estão comigo, nós temos que ter o quê? Comunhão, conexão ou afinidade. Fechou até aí? Beleza. Eu já sei o que é litis consórcio facultativo. E o litis consórcio necessário? O litis consórcio necessário é aquele que você é obrigado a estar com outras partes no mesmo processo. Obrigado, tu não tem opção. Ritsu, mas como assim? É porque a lei manda. A lei determina ou a natureza da causa. Ritsu, como assim? Eu já estudei contigo nesse curso aqui, Cônjuges. E eu falei pra ti o seguinte. Eu falei que quando eu tiver um direito real imobiliário, salvo o casamento de quem sabe, sabe? Separação absoluta de bens. Quando eu tenho um direito real imobiliário, se eu entrar com a ação contra o marido e envolver direito real imobiliário, a esposa também tem que ser citada no processo. E quem diz isso é o CPC, a lei. Ou seja, a lei está dizendo que no caso de direito real imobiliário, o marido não pode ficar sozinho. Tem que estar marido e esposa. Ou seja, eu tenho duas partes, eu estou diante de um litis consórcio. Por que eu tenho esse litis consórcio? Porque a lei obriga. A lei fala que é necessário. E pra esse processo ter validade, todos os litis consórcios necessários têm que ser citados. Fechou até aí? Então, ó, litis consórcio facultativo, você pode. Você pode desde que haja comunhão, conexão ou afinidade. O necessário é quando você deve. Você deve porque a lei manda ou porque a natureza da causa manda. Agora, olha só. Nós já conversamos nesse curso sobre um assunto chamado ação. O que é ação? É o direito que você tem de pedir lá no poder judiciário proteção a um direito. pedir a tutela jurisdicional. E eu te pergunto, você é obrigado a entrar com a ação ou o direito de ação é uma faculdade? Digamos que você pegou um avião e te abandonaram no aeroporto. Você é obrigado a entrar com a ação? Não, Ritisson, não sou. Eu entro se eu quiser. Então, o direito de ação, ele é uma faculdade. Você não é obrigado a exercer. Então, por conta disso, eu quero que você tome cuidado. Eu falei contigo sobre o LITS consórcio ativo. O que é ativo? Quando eu tenho mais de um autor. Passivo é quando eu tenho mais de um réu. E misto é quando eu tenho vários autores e vários réus ao mesmo tempo. Então, cuidado com o LITS consórcio necessário. Por quê? Eu posso te obrigar a ser autor? Eu posso te obrigar a entrar com uma ação? Não. Então, não existe LITS consórcio necessário ativo. Não existe. Por quê? Porque eu não posso obrigar ninguém a entrar com a ação. Ah, Ritisson, só pode entrar com a ação se você tiver lá com a ação. Não. Ritisson, e o cônjuge? O cônjuge, eu te disse o seguinte, eu falei para você que um cônjuge não necessita do consentimento. Eu não falei que vão estar os dois juntos. Eu falei do consentimento. Um cônjuge não necessita do consentimento do outro para a proporção, salvo direito real imobiliário. Então, eu não estou falando que os dois vão ser autores. Eu estou falando que um vai ser autor. Mas, para ele ser autor, ele depende do consentimento do outro quando for direito real imobiliário. Então, cuidado para não confundir. Então, lembra do seguinte, LITS consórcio necessário ativo, não tem. Se cair na prova, não tem. Ritisson mais Aé, não tem. Caiu na prova, não tem. Porque ninguém pode ser obrigado a entrar com a ação na justiça. Fechou até aí? Agora, vem cá comigo. O que é um LITS consórcio passivo necessário? Opa, Ritisson, sabe. LITS consórcio passivo necessário. LITS consórcio é quando eu tenho várias partes no processo. Passivo. Por que ele é passivo? Porque eu tenho mais de um réu. E necessário. Necessário porque eles devem estar juntos. Existe uma obrigação. Fechou até aí? Deixa eu ver mesmo se você está bem. E o LITS consórcio ativo facultativo? O que é o LITS consórcio ativo facultativo? LITS consórcio ativo facultativo é aquele LITS consórcio que eu tenho mais de um autor. E esse conjunto de autores não está ali de forma obrigada. Ele está ali por uma faculdade. Porque entre eles existe uma comunhão, uma conexão ou afinidade. Fechou até aí? E para eu ficar feliz. O que é um LITS consórcio ativo necessário? Ah, ativo porque tem vários autores. E necessário porque a lei manda que esses vários autores... Opa, e a lei pode mandar esses... Não pode. Então existe LITS consórcio ativo necessário? Não, que foi o que eu acabei de falar. Fechou até aí? Então eu já sei o que é LITS consórcio ativo, passivo, misto, facultativo e necessário. Vamos falar para a última classificação aqui, que é o simples e unitário. Lembrando que existem outras classificações doutrinárias, Só que para os concursos que nós estamos trabalhando, isso daqui é o suficiente, tá? Eu tenho o LITS consórcio simples e o LITS consórcio unitário. O que é o LITS consórcio simples? O simples é quando o juiz pode dar decisões diferentes para os LITS consórcios. Já o unitário é quando o juiz tem que dar uma decisão uniforme para todos os LITS consórcios. Olha a letra U. Hidson, eu não entendi, Hidson. Vejam só. Imagina que você está me assistindo aí, você esposa, você marido. E o Ministério Público se invoca. O Ministério Público, ele pega e fala bem assim, Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar com uma ação pedindo anulação do casamento. Caraca, Hidson. E o Ministério Público pode? Ué, ele entra. O Ministério Público quer anular o teu casamento. E tu, ia, festa, é isso, Hidson. Não, porra, que é isso? Faça uma corra dessa? Pelo amor de Deus. O Ministério Público quer anular teu casamento. O que que acontece? Você vai ser citado marido e você esposa também. Por quê? Porque vocês dois vão ter que participar desse processo. Ministério Público é o autor. Então, se eu tenho dois, marido e mulher no polo passivo, eu tenho um LITS consórcio. O juiz não tem que dar uma decisão? Tem. Tu já imaginou se o juiz chegasse e falasse bem assim, marido, pra você o casamento é válido. Mas esposa, você não. Você tá livre que pra ti o casamento é nulo. Tu já pensou? O marido tá casado com ela, mas ela não tá casada com ele. Isso não pode. Realmente não pode. Não pode porque ou o casamento é válido pros dois, ou o casamento é inválido pros dois. Porque quando eu tô falando em anulação de casamento, o juiz tem que dar a mesma decisão pra todo mundo. Ou anula pros dois, ou não anula pros dois. A decisão tem que ser o quê? Uniforme. E quando eu tô diante de um caso em que a decisão tem que ser uniforme, eu chamo de LITS consórcio unitário. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Mas olha só. Imagina que nós estamos numa festa rave. Ritsu, o que é festa rave? Não sei. Não sei. Nunca fui. Tenho até vontade de saber como é que é. Você sabe como é que é? Você sabe? Me manda uma mensagem depois aqui embaixo, tá? No vídeo lá embaixo tem um negócio pra você mandar comentário. Manda lá como é que é a festa rave. Mas é só. Você foi na festa rave. Você não pode mais ir. Mas imagina que a gente vai numa festa rave. Mil e quinhentas pessoas. E de uma hora pra outra pega fogo na festa rave. Se pegar fogo na festa rave, será que aquelas pessoas que estão lá, será que elas podem entrar com uma ação contra o cara que armou a festa, que montou a festa, que organizou a festa? Pode, Ritsu. É. Não tem nenhuma lei obrigando elas a entrarem em conjunto. Então, elas podem entrar. Elas podem entrar de forma facultativa. Se quiser, cada um entra separado. Mas o que vai acontecer? O juiz vai pegar esse litis consórcio facultativo. Ele vai pegar esse litis consórcio facultativo em que tem várias pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai olhar pra a pessoa A. E a pessoa A teve queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A pessoa B teve queimadura de primeiro e segundo grau. A pessoa C não teve queimadura nenhuma. A pessoa D só queimou os cabelos da bunda. Me responda. Nesse caso, o juiz vai dar a mesma condenação? O valor do dano moral vai ser o mesmo pra todo mundo? Não, Ritson. Pro cara que queimou a bunda, pra mim, o dano moral tem que ser maior. Ó, isso aí já é contigo. Eu tô te falando que eu tenho litis consórcios em que o juiz pode decidir de forma diferente pras partes. Quando ele pode decidir de forma diferente, o litis consórcio não é unitário. O litis consórcio é o quê? Simples. Porque se ele fosse unitário, a decisão teria que ser uniforme para todos os litis consórcios. Então vem cá comigo. Litis consórcio, ativo, passivo e misto. Ativo, mais de um autor. Passivo, mais de um réu. Misto, os dois. Litis consórcio, facultativo e necessário. Qual dos dois que você é obrigado a estar em conjunto? Por conta da lei ou por conta da natureza da causa? O necessário. O facultativo você pode, mas você pode desde que eu tenha uma das três condições. Não precisa ser as três, pode ser uma só. Desde que eu tenha comunhão, conexão ou afinidade. Agora, pra eu ficar feliz. Eu tenho o litis consórcio simples e o litis consórcio unitário. Qual é o nome do litis consórcio? Em que o juiz tem que dar uma decisão uniforme para todos os litis consórcios. Qual que é? Litis consórcio unitário. Porque no simples a decisão pode ser diferente. Fechou até aí? Agora, pra arrombar a boca do balão. O que é um litis consórcio? Passivo, necessário, unitário. Olha só. O que é um litis consórcio? Passivo, necessário, unitário. Passivo, porque eu tenho mais de um réu. Necessário, porque esses réus, eles têm que estar em conjunto por uma obrigação. Eles devem. E por que unitário? Unitário, porque o juiz tem que dar uma decisão uniforme. Fechou até aí? Beleza. Então, eu já sei tudo isso daqui. Agora, vamos falar para o seguinte. O que acontece? Não tem esse litis consórcio facultativo em que as partes podem estar junto? Elas podem estar junto. Só que, às vezes, juntam mil autores. Mil e quinhentos autores, como é o caso da festa rave. Eu tenho mil e quinhentos autores, mil e quinhentas pessoas juntas no processo. Quando eu tenho mil e quinhentas pessoas movendo uma ação, mil e quinhentos autores, isso vai prejudicar a rápida solução do litígio, porque vai demorar, pô. Tu vai ter que fazer uma audiência com mil e quinhentas pessoas, ainda tem outra. Mil e quinhentas autores dificulta a defesa, pô. Vai dificultar o cumprimento. Então, o que vai acontecer? Quando estiver diante dessa situação, cuidado. No litis consórcio facultativo. Quando tiver litis consórcio facultativo, em que a quantidade de gente, ela prejudica a rápida solução da causa, ou então dificulta a defesa, tu sabe o que o juiz pode fazer? O juiz pode limitar a quantidade de pessoas. Cuidado. O juiz só pode limitar se o litis consórcio for facultativo. Porque se for necessário, ele não pode. Por que ele não pode? Porque no necessário, as pessoas devem estar juntas. Não tem como. Então, o juiz só limita no facultativo. Essa situação em que o juiz limita a quantidade de litis consórcios facultativos, dá-se o nome de litis consórcio multitudinário. Então, eu tenho mil e quinhentas pessoas. O que esse juiz vai fazer? Ele vai pegar essas mil e quinhentas pessoas e vai dividir elas em vários processos. Para quê? Para não prejudicar, né? Para o processo andar rápido. E então, ele vai dividir em vários processos. Hidson, quantos em cada processo? O juiz que vê, não viaja. Ele analisa no caso concreto. Se for uma causa exclusivamente direito, ele pode colocar mais pessoas. Agora, se tiver que fazer audiência, né? Ele vai colocar menos. Então, grava apenas que ele limita. E ele vai dividir esse monte de gente. Essa multidão toda é dividida. E quando falar nessa multidão, lembra de litis consórcio multitudinário. Porque essa multidão prejudica a rápida solução do litígio ou então dificulta a defesa. Fechou até aí? Hidson, agora eu fiquei na dúvida. Se o juiz dividir o processo, vai demorar para ele dividir, não vai? Vai. Hidson, como é que o réu vai fazer para contestar? O prazo dele vai correr? Não, fica tranquilo. Enquanto o juiz faz essa divisão, é igual quando tem futebol na escola. Faz a fila. Você time A, você time B. Você time A. Enquanto ele vai fazendo essa divisão, o prazo para o réu contestar é interrompido. Para. Aí o que vai acontecer? O prazo para o réu ficar interrompido, o processo ficar paradinho, até o juiz fazer a divisão. Depois que terminar a divisão, depois que intimar, aí o prazo volta a correr. Fechou até aí, pessoal? Então eu sei o que é litis consórcio multitudinário. Caríssimos, sangue no olho até a posse, para cima a caveira. Daqui a pouco a gente vê a parte 2 de litis consórcio. Fui. 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 Fui.